Gustavo Geller, diretor do Instituto Metapsíquico Internacional Ectoplasmico-Larvidência Experiência de demonstração do Dr. Nótsky O Dr. Nótsky acaba de consagrar vários meses a demonstração para a IT da realidade da ectoplasmico. O sucesso foi completo. Uma centena de sábios, todos profundamente céticos, vários deles abertamente hostis, declararam-se convencidos depois de trabalhar sob a direção do Dr. Nótsky Com seu médio, Willian, não houve exceção, ex-alista dos mais conhecidos. Dr. Zimmer, professor de Zoologia da Universidade de Munique. Dezoito sessões, Dr. Gruber, professor de Zoologia no Politécnico. Dezoito sessões, Dr. Hans Drischer, professor de Filosofia na Universidade de Lundsky. Uma sessão, Dr. Becher, professor de Psicologia na Universidade de Munique. Três sessões, Dr. Deste Reich, professor de Filosofia na Universidade de Tuginga. Três sessões, Dr. Von Kalker, professor de Jurisprudência na Universidade de Munique. Duas sessões, Dr. Gustavo Freitag, professor de Medicina na Universidade de Munique. Três sessões, Dr. Sousa, professor de Medicina na Universidade de Munique. Duas sessões, Dr. Gustavo Ulf, professor de Psiquiatria na Universidade de Basileia. Diretor da Casa Paralienazes de Friedman. Uma sessão, Dr. Von Starr Ashter, professor de Filosofia na Universidade de Hansen. Hensen, uma sessão, Dr. Gratzer, professor de Física na Universidade de Munique. Três sessões, Dr. Paulo e professor de Psicologia na Universidade de Munique. Uma sessão, Dr. Albus. Professor de Psicologia na Universidade de Uppsala. Uma sessão, Dr. Van Nino, professor de Química na Universidade de Munique. Uma sessão, Dr. Widenreich, conselheiro particular, ex-professor de Anatomia na Universidade de Freiburg. Uma sessão, Dr. Rubi, cátedro não titular de Psicologia na Universidade de Munique. Uma sessão, Dr. Neuer, ex-professor de Filosofia na Universidade de Hindenberg. Uma sessão, Dr. Ratogs. Professor de Matemática na Universidade de Munique. Uma sessão, Dr. Reiner, professor de Medicina na Universidade de Munique. Uma sessão, Dr. Paulo, professor de Física na Universidade de Geno. Uma sessão, Dr. Geiger, professor de Filosofia na Universidade de Munique. Uma sessão, Dr. Wilde, conselheiro particular e professor de Química na Universidade de Munique. Uma sessão, Dr. Lindemann. Conselheiro particular e professor de Matemática na Universidade de Munique. Uma sessão, os outros médicos que participaram da sessão são Dr. Oswald, Neurologista, Munique, 12 sessões Dr. Marci Noxki, Médico Diretor do Sanatório Weybrun, Baviera 5 sessões Dr. Trommer, Médico Chefe da Sessão de Doenças Nervosas No Estabelecimento de Santo Jorge, Hamburgo 1 sessão Dr. Tichner, Ocultista em Munique, 3 sessões Dr. Miller, Ministro da Higiene, Especialista em Radioscopia Munique, 2 sessões Barão, Dr. Von Gebstau Gebstau, Especialista em Doenças Nervosas em Munique, 4 sessões Dr. Kindborg, Neurologista em Breslau 1 sessão Dr. Krapf, Médico Chefe da Casa Paralienado de Gavissé 1 sessão Dr. Lembrich, Neurologista em Munique, 25 sessões Kutner, Estudante de Medicina em Munique, 1 sessão Dr. Wittenberg, Neurologista em Munique, 3 sessões Dr. Henk Nangel, Médico Particular em Munique, 2 sessões Dr. During, Médico Particular em Munique, 1 sessão Dr. Von Hantenberg, Neurologista em Munique, 1 sessão Dr. Nobe, Ocultista anteriormente em Munique, 1 sessão Dr. Patti, Ginecologista em Munique, 1 sessão Dr. Bon, Veterinário em Nuremberg, 1 sessão Conta-se entre outras testemunhas seguintes sábios e personalidades Dr. Von Scasoni, advogado em Munique, 2 sessões Dr. Goethe, Conselheiro da Corte Regional Superior em Munique, 2 sessões Dr. Eric Bon, advogado em Breslau, 3 sessões Dr. Willi Seidel, Escritor em Munique, 1 sessão Dr. Gustavo Meirink, Escritor em Munique, 1 sessão Dr. R. Lambert, Conselheiro de Estudos em Estúdica, 3 sessões Dr. Caltral, Psicologia Animal Elberfield, 2 sessões Dr. Rudolf Scott, Professor Particular em Munique, 2 sessões Dr. Schiller, Bibliotecário Nacional em Berna, 2 sessões Dr. Dr. Bastian Schmidt, Psicologia Animal, Munique, 1 sessão Alfred Schuller, Professor Particular em Munique, 25 sessões Dr. Cleijos, Ex-Professor da Filadélfia, Munique, 1 sessão General Peter, Escritor para Psicologia em Munique, 25 sessões Dr. Kofner, Diretor de Ginásio, no Danube, 1 sessão Ruth Shinzon, Escritor anteriormente em Munique, 1 sessão Pierce, Ocultista, Escritor em Inglês, 3 sessões Por último, a Comissão da Sociedade Inglês de Pesquisa Psíquica Composta pelos senhores Dingwall e Prince, 3 sessões O professor Sr. Carl Gruber, um colaborador do Dr. Notsky Teve a bondade de me enviar o seguinte resumo sintético sobre Essas velhas decisivas e experiências A objetividade e a própria natureza da telesinesia e da materialização Que são na atualidade As piramides contestadas na Alemanha por causa das experiências realizadas Há mais de um ano por Notsky e seus colaboradores Como o médium Will, Willi, S-H, S-C-H O que constitui a importância das experiências As distinguidas anteriores pode ser resumido em duas conclusões Primeiro, a vigilância e verificação foram Tão perfeitas a preparação do médico por Notsky Foi feita em tal inteligência por necessário Que foi possível realizar experiências decisivas e inatacáveis Segundo, um grande número de acadêmicos alemães e estrangeiros Colaboraram com o Dr. Notsky E forneceram seus testemunhos Como este último disse na segunda edição do seu Fenômenos de materialização Que acaba de ser publicado em 94 Pessoas participaram das sessões Desde 13 de dezembro de 1921 A 1 de junho de 1922 Entre elas, 23 professores do ensino superior 18 médicos 19 personalidades diversas Que pesquisam sobre o parapsiculosismo científicamente Tomando os seguintes nomes Aquilo citados acima Pessoalmente tomei parte em 25 sessões E pude me convencer de que a telecinese e a imaterialização são fatos Compartilhei essa opinião com as outras testemunhas científicas Todos aqueles que assistiram concordam Concordaram por unanimidade Em rejeitar absolutamente qualquer hipótese de fraude Por parte do médio ou de qualquer um dos presentes Este parecer foi emitido após grande circunspeção Embora nada tenha sido Possível elucidar Quanto à natureza própria das manifestações É de suma importância a eliminação completa da fraude De fato, essa hipótese da fraude desempenha um papel principal Em qualquer crítica aos fenômenos da materialização Deve-se acrescentar que o médico foi examinado O médico foi examinado Sobre as mais rigorosas condições de vigilância A observação do Instituto de Psicologia de Munique Sobre a direção do professor Becha Por 15 sessões, a maioria das quais foram positivas As conclusões ainda não foram publicadas Porque as experiências precisam continuar As asas daqueles que participaram das experiências Ainda estão em poder dele E foram publicadas em resumo na autoestada Por que tantos observadores científicos Decidem declarar quase nós Nos mesmo tempo que a fraude é descartada? Pergunta É porque as condições de vigilância São tão severas que dificilmente podem ser melhoradas Hoje as manifestações telecinéticas e regulares São verificadas Tomando as seguintes precauções A sala de sessões é cuidadosamente inspecionada Antes das experiências Os experimentadores examinam o médio No momento de vestir o traje de trabalho Traje de malha São posturadas A este vestido por cenas e fitos luminosos Cujo efeito é aumentado pela adição De alfinetes de cabeça luminosa De modo que o menor movimento do médio Pode ser visto pelas testemunhas Na maior escuridão O ilho está sentado No lado de fora da cabine Dois dos presentes seguram seus pulsos Um terceiro senta na frente do médio Pega suas mãos e segura suas pernas dentro dos joelhos Cada um desses visualistas pode observar o ilho livremente Assim como seus outros colegas O médio e os presentes ficam separados dos objetos Destinados a serem movidos Telecineticamente Por um biome de gás Em forma de jaula Mesmo supondo que o médio conseguisse libertar um braço Ou uma perna O que aliás é impossível Com a vigilância exercida Isso seria imediatamente Advertido Graças ao uso das fitas luminosas A parede de gás O impediria de operar Uma telescinesia fingida A vigilância exercida Mas estritamente De sessão em sessão Até agora Não evitou que o fenômeno ocorresse Em muitos casos Não exerceu influência inibitória Em outros O impedimento momentâneo Pode ser superado A escuridão quase nunca é total A iluminação Para as experiências de telescinesia Geralmente fornecida Por um lustre Com várias luzes vermelhas Com cuja luz Se destine claramente A silhueta dos presentes A última observação Tem permitido comprovar Que do quadril Direito do médio Um corpo rígido Parece emergir A cerca de 75 centímetros Do solo Ele atravessa a parede de gás Separando algumas malhas Do tecido Vai deslocar os objetos A 80 centímetros Ou um metro de distância Do médio Parece que o médio Tem que fazer um certo esforço Para conseguir passar Pelo Esse membro Para conseguir passar Esse membro Fluindo através Da parede de gás Mas aqui também Parece que o exercício Foi chegar A superar o obstáculo Até o momento Não foi possível Sobter nenhuma materialização Empregando a parede de gás Para circunscrever O raio de ação do médio No entanto As materializações Que foram observadas Com a extraordinária frequência Ocorriam a um metro Ou um metro e vinte Do médio Em condições Que excluem qualquer erro Eu fui na maioria Das sessões Que Eu fui na maioria Das sessões Que frequentei Um dos rígios Antes E por meio De uma laparina vermelha Pude observar Com grande frequência O aparecimento De uma pequena mão Mais ou menos formada Eu vi Muitas outras testemunhas Comigo A sombra Dos dedos De uma mão projetada Sobre um disco luminoso Também pude ver Claramente Uma pequena mão opaca Pegar delicadamente Um lenço Colocado na base Da lamparina Agitá-lo De um lado Para o outro E deixá-lo Outra vez No seu lugar E tudo isso Enquanto Minhas mãos Junto com as De um colega Seguravam os Antebraços Do médico Iluminados Com fitas luminosas Fitas luminosas Enquanto minhas pernas Seguravam as dele Como em uma armadilha A abundância De um fenômeno Ocorrido em uma sessão De uma sessão A outra Com as mesmas condições De vigilância Permite-nos fazer A seguinte observação De importância capital As manifestações Telecinéticas Talvez invariavelmente Precedem a materialização Podemos constatar Pelo emprego De braço leite luminosos Que ao mesmo tempo Em que a mesinha Se elevava Era possível perceber Um membro Cotó escuro Como de um braço Que se alocava Sobre o tempo Tampo da mesa Levantando Colocava-o De novo no chão E mostrava-se Novamente Sobre o tempo A apreensão De objetos movidos Telecineticamente Sinos Abajures Luminosos Etc Por um braço Opaque foi observado Por testemunhas diversas Muitas e muitas vezes Além dessas comprovações Estão importantes Para ajudar na solução Do problema A série de experiências Feitas por Nótskin Tem um mérito principal Meu vejo De ter possibilitado A um grande número De cientistas A observação pessoal Da telecinesia E das materializações E condições Que desafiam qualquer crítica Embora alguns deles Dado a Um pouco tempo Dedicado a essas investigações Não usem ainda Admitir em conjunto Essa conclusão De um físico De Munique Profundamente cético Até agora A telecinesia Está demonstrada A convicção Unanimamente expressa De que a fraude Está fora de questão É de capital importância Alguns sábios Que até agora Pertenceu ao grupo Do cético Mas empedernidos Tiveram que ceder As evidências Os colaboradores Cujas observações Continuaram Ao longo de uma série De experiências Puderam ficar Incondicionalmente convencidos Da objetividade Da telecinesia E da materialização Doutor Karl Gruber Professor de Zoologia Da escola Politécnica De Munique O fracasso As 16h10 Curto período Impaciente Calma Repete-se por volta Das 17h A certa altura A senhorita Bisão declara Que o fenômeno Está chegando A lâmpada Vermelha Está acesa Um vigia O professor Dumas Enfia a cabeça Por entre as cortinas O médium mastiga Tem a boca cheia Em um determinado momento Sai de sua boca Cerca de 2 ou 3 centímetros De uma substância Acinzentada E com as cortinas abertas Ele apoia Baixando a cabeça Levantando a mão Do vigia Da esquerda O professor Dumas Sobre o punho Deixo Uma lâmpada de bolsa Foi acesa Pelo professor Pieron E aproximado Da substância Pendurada nos lábios O médium Melhor também Vira sua cabeça E reabsorve a substância Espera-se Vê-la reaparecer Mas alguns minutos depois O médium abre a boca Para mostrar Que não há nada ali E insere um dedo Do professor Dumas Até o fundo de sua garganta 29 de maio Presentes Professor Pieron E doutor Laugier Às 17 horas O médium está em transe E por uma hora e meia Ele se agita Com a respiração precipitada Ofegante Extertores, etc Eva declara Que isso vem Que está aqui E pergunta várias vezes Se é visto E se é sentido Próximo ao seu ombro esquerdo Depois pede Para fechar as cortinas Por sugestão Da senhorita Bison Desabotou E abaixa O traje de malha Até o peito Ficar descoberto Não há nada ali É a primeira vez Observa A senhorita Bison Que quando o médium Declara que isso vem Por um determinado lugar Não é produzido Em certo instante Eva deposita saliva Em seu braço esquerdo E a reabsorve imediatamente A 19 e 10 Ela não sente mais nada A senhorita Bison E o professor Pieron A acompanham Para ela se despir Já vestida Sua camisa Ela diz Que está cansada Sente-se Declara que o fenômeno Retorna Levantada de novo Para sair de experiência Ela novamente manifesta A respiração ansiosa Com extertores e gritos Logo depois Ela se aproxima A cabeça na cortina E a senhorita Bison Por trás da cortina A segura Então ela é vista Mastigando Mantendo a boca próxima Ao braço esquerdo E por alguns instantes Uma substância mole Sai de Entre seus lábios Que sobressai Apenas alguns milímetros Então ela a recolhe Sai novamente E reabsorbe Pede então Que chamem Porém mais nada Se manifesta Até agora Nunca a média Unidade E Foi tão fraca Não há portanto Nenhuma surpresa Na seguinte conclusão O emitido pelos sábios Experimentadores Em conclusão Seja nos permitido Render plenamente A homenagem A boa fé E ao ardor científico Da senhorita Bison De qualquer jeito E contra suas esperanças No tocante A existência De um ectoplasma Que seria inexplicável Com os dados Atuais da fisiologia Nossas experiências Levarão ao resultado Que não temos Como considerar Completamente negativos Adendo A senhorita Bison A quem Comunicamos Este ditame Teve a vontade De declararmos Que não tinha Objeção alguma A nos apresentar Ela compreende Que segundo As nossas observações Não podíamos Dar conclusões Diferentes Mas lamento Em primeiro lugar Devemos render Homenagear Os sábios Que mesmo Convencidos De que a ectoplasmia Não existe Não hesitaram Em sacrificar Tempo E trabalhar Um estudo Ingrato E difícil Eles observaram E explicaram Lealmente O que viram Tendo suas experiências Quase totalmente falhadas Eles não podiam E emitir Um parecer De outra forma Dito isto Sermos Permitindo apreciar Os resultados Dessa tentativa Infeliz E aos fatos Que nós São citados No ditame Oficial Primeiro Lembraremos Mais uma vez Que um resultado Negativo Nunca prova Nada E que em nenhum Caso pode ser Opua resultado Positivo Os ectoplasmia Foram vistos Apalpados Fotografados Por numerosos Observadores E por numerosos Sábios As 15 Experiências Negativas Da subor Não pode Destruir As centenas De experiências Positivas Feitas Anteriormente Segundo Outra Observação Não menos Importante Impõe-se A vigilância E fiscalização Utilizada Na subor São exatamente As mesmas Realizadas Pelos Observadores Anteriores Sessão Sessões Em um Laboratório Científico Exame Completo Despir Vestir A roupa Da malha Em eva Segurar As mãos Iluminação Arranjo Diverso Tudo Idêntico Ponto Por ponto Nas sessões De suborno E nas sessões Anteriores A vigilância Dos métodos Conforme os Metapsiquistas Puseram Na verdade Não deixa Nada a desejar Deixa Completo Seguramente O abrigo Da fraude Muito Se tem Falado De acrescentar E que foram Descobertos E revelados Pelos Mesmos Metapsiquistas Que nunca Se deixaram Ganar por Eles Sábios Professores Da suborno Não encontraram Nada para Acrescentar O modificado Temos Portanto O direito De afirmar O valor Absoluto Dos fenômetros Positivos Comprova As rejeitadas Até agora Na verdade Não pode Ser razoavelmente Alegado Que o mesmo Meta É defeituoso Quando aplicado Por crux Richer Dan Soval Morsele E tantos Outros Enquanto É excelente Nas mãos Dos senhores Dumas Pieroni Lauge Terceiro Como explicar O fracasso Na suborno Pergunta É provável Que se deve A um conjunto De causas Diversas A principal Parece-me Residir No ambiente Na ausência De qualquer tipo De simpatia Entre o médio E os experimentadores Sei que Essa afirmação Parece absurda Para os doutores Dumas Lapique Pieroni Mas nem por isso É menos verdadeiro Isso não significa De forma alguma Que é preciso Escrever para ver Significa que o estado Do espírito Dos experimentadores Desempenham um papel Importante Na gênese Dos fenômenos Esse estado De espírito Repercute No médio E em muitos casos Pode realmente Aniquilar Suas faculdades A auto-observação Do senhor Oswick Mencionada Acima Confirma Esta opinião É no entanto No caso dele Tratasse De mediunidade Subjetiva Menos delicada Do que a Ectoplasmia Fazer o que? Pergunta Dirão os doutores Dumas Até com que o fracasso Final Talvez pudesse Ter sido Evitado O sucesso Ou fracasso Desta matéria Às vezes Depende Mesmo que o médio Não esteja Em seus dias bons De diversas contingências Que é essencial Conhecer bem O que se pensaria De um sábio Químico Físico Naturalista Até médico Que pela primeira vez Quisesse fazer Quisesse fazer bacteriologia Sem estudos prévios Sem se familiarizar Com os princípios Elementares Da bacteriologia Pergunta Pois bem Um ectoplasmista Não se improvisa Como não se improvisa Um bacteriologista O fracasso Em questão Nada tem de surpreendente Por outro lado Não conhecendo nada Não tendo querido saber Nada sobre os trabalhos Anteriores Deviam Inevitavelmente Os observadores Serem levados Mais uma vez A elaborar uma hipótese Vinte vezes Demonstrando Que é falsa A da Regurgitação Este erro É explicável Foi cometido Descartado Sucessivamente Pela maioria Dos experimentadores De erro E isso se deve Ao fato de que Na maioria das vezes Neste médio Os ectoplasmas São liberados Pela boca Sendo que Por outro lado Os esforços Necessários Para o parto Supranormal Que é a ectoplasmia Provoca reflexos Análogos Ao do parto Normal Às vezes Incluindo vômitos Os observadores Novatos Nunca deixem De pensar Em regurgitação Devemos Portanto Incansavelmente Relembrar As provas E refutáveis Da falsidade Dessa hipótese Essas provas São obtidas Pelo exame Do médio Pelo exame Dos fenômenos Iremos nos contentar Com expor Tais evidências Deixando Ao leitor A consulta Dos trabalhos Bem conhecidos Consagrados A erva Provas Pelo exame Do médio Provas Obtidas Pelo uso De substâncias Colorantes Ou por vômitos Faz-se o médio Ingerir Imediatamente Antes das sessões Geleia De mestilho Os ectoplasmas Que saiam Da boca Eram de uma Brancura Brilhante Vômitos Foram Administrados Ao médio Logo Após terminar Algumas sessões Boas O que foi Vomitado Não tinha Nada de suspeito Prova Fornecido Por radiografia O exame Através De Raul X Realizado Pelos médicos Especialistas Beapruz E Valete Mostrou Que o estômago E o esôfago De erva Eram normais O seu funcionamento Era igualmente Normal Comunicação Da senhorita Bizon Ao congresso De Copenhague Pois bem O tubo digestivo E seu funcionamento Nos sujeitos Regurgitantes Apresentam Anomalias Características Segundo Provas Fornecidas Pelo exame Dos fatos Existem Ectoplasmas Volumosas E complexas De três dimensões É impossível Emitir a suposição De que Tais materializações Pudessem ficar Ocultas No estômago E depois Regurgitá-las As materializações Frequentemente Mudam de volume De forma Ante Observação Direta São portanto Condicionadas Por uma ideia Diretriz E um dinamismo Especial Quando um observador Viu um ectoplasma Amorfo Tomar a forma De um rosto Ou de uma mão Antes Suas vistas Ele não pode Mais invocar A regurgitação As materializações Estão com frequência Biologicamente vivas Elas tem Todos os caracteres De órgãos Vídeos Efêmeros Os ectoplasmas Sólidos Podem sair De todas as extremidades Do corpo Dos órgãos Físicos naturais E não apenas Da boca Os ectoplasmas Podem ser Vaporosos Em Evers Esse processo É comprovado De vez em quando Ver se uma nuvezinha Fosforescente Flutuando ao seu lado Que se condensa Ante a observação Direta E assuma Aspecto De um rosto Ou de uma mão Os ectoplasmas Estão sujeitos A variações De visibilidade Totalmente Características E inimitável Por meio De fraude Por último Os ectoplasmas Nem sempre São reabsorvidos Pela boca No final Da experiência Em certos casos Ele desaparece Instantaneamente Como se pode ver As provas São super abundantes Cada uma Delas É decisiva E irreputável Portanto Não se preocupem Os noçambicos Por causa De algumas Experiências Negativas As falhas Espaciais São absolutamente Irrelevantes Em comparação Com a abundância E variedade Das observações Positivas Quanto A dificuldade Que os metapsiquistas Encontram Em que Eles sejam Admitidos Fatos Inegáveis Isso Não pode Surpreender Nem comover O sistema De Copérnia Descoberta A circulação Do sangue E próximo A nós A teoria Microbiana E a Anticep Anticepícia Encontraram Mesmo Nos meios Científicos Encontraram Mesmo Nos meios Científicos E mais ainda Aliás Nestes meios Detratores Sistemáticos Encarneçados Como isso poderia Não acontecer Com a ectoplasmia? Pergunta Os doutores Dumas Lapique E Pieron Afirmam Em seu ditame Que a realidade Do fenômeno Seria inexplicável Com os dados Atuais Da fisiologia Não é duvidoso E é precisamente Por isso Que a ectoplasmia Tropeçará Por muito tempo Com a resistência Desesperada Saibamos esperar Com paciência Serena e inelutável Triunfo da verdade O inelutável Triunfo da verdade Novas experiências Na suborno E novo ditame Meu livro Já estava no prelo Quando apareceu Um ditame Assinado pelos Senhores Langevin Raubald Lange Marcelin Mersion Meiersson Em uma série De dez sessões Com o Guzik O ditame Destaca de forma Notável As faltas De lógica Que pode ser Cometida Pelos sábios Que sem preparação Abordam os estudos Metropensíquicos O trabalho Do senhor Langevin E seus colegas Publicados com Grande ruído Não em Uma revista Científica Mas na grande Imprensa Denota Uma total ignorância Ingenuidade exposta Das condições Elementares Da experimentação Mediúnica Que contém Contradições Dificilmente Verossíbeis Não vou discutir Esse documento Por ponto Vou me contentar Com fazer Algumas observações Dispensáveis O primeiro O primeiro Ditame Acusa Guzik De fraude Essa acusação Baseia simplesmente Em uma hipótese A da liberação De uma perna Do médio Contudo O fato Não foi provado Guzik Jamais foi pego Em flagrante Crime de fraude A ninguém É permitido Mas sabe Que seja Formular Sem provas Uma acusação Infamante Contra um homem Mesmo que Esse homem Seja um médico Iremos ver Que esta acusação Baseia em simples Presunções É mais do que Fraude Frágil Segundo Ditame Emite a hipótese Da produção De todos os fenômenos Por uma perna Livre do médico Não emite Nenhuma outra hipótese Pois bem Entre os fatos Objetivos A subornar Aqueles que são Inexplicáveis Por a ação De uma perna Do médio Fraudulentamente Liberada Para ter a convicção Disso Basta ler As atos As sessões Aqui estão Trechos Alguns trechos Terceira sessão Em nove de novembro Acendemos a luz Imediatamente Ao grande tapa Recebido pelo Sr. Langevin Verificamos Que uma cadeira Que estava Direito do médio Um pouco atrás Deu deslocar Assim um metro e sessenta Ao longo da mesa E atrás da cadeira Do Sr. Langevin É impossível Para um médio Sentar Ter deslocado Com a perna Uma cadeira Para um metro e sessenta Atrás da cadeira Do seu vigilante Ou então Se o fez É porque não estava Viginado E podia levantar Se mover Como bem entendesse O mesmo fenômeno Um pouco menos acentuado Deslocamento Um metro e trinta Através da cadeira Do vigilante Na primeira sessão A mesma observação Feita acima Na sexta sessão O sexto Distante A um metro e dez Da cadeira Do médio Deslocou Para a esquerda 75 centímetros Um objeto Colocado a um metro e dez Da cadeira Do médio Não podia ser movido Pela perna do médio Sentado E muito menos Afastado 75 centímetros Existe nisso Pelo menos Uma grande dificuldade Material A fraude Se fraude Oves Teria existido Exigido um recuo Recuo pronunciado Da cadeira do médio A um deslocamento Do corpo Tão amplo Que não poderia ter passado Despercebido Esse teria sido Flagrante Crime incontestável Na segunda parte Da mesma sessão A sexta Arremessado Sobre a mesa Infelizmente Os experimentadores Não anotaram O fato capital A distância do médio E a sexta Estava desta vez Pergunta Faltando Faltando esta informação Nada se pode afirmar Senão que foi cometido Uma omissão Imperdoável Seja como for Há uma contradição Entre certos fatos Citados nas atas E as conclusões Dos experimentadores Essa contradição É grave E vicia Totalmente o ditame Isso não é tudo As atas São extremamente Pouco afirmativos Em termos Nas impressões Dos vigilantes Citarei o seguinte Como exemplo Primeira sessão Positiva O senhor Langevin Tem a impressão De ter mantido Contato com a perna E com a mão Direita do médio Segunda sessão Positiva O senhor Meyerson Não tem a impressão De ter perdido Contato com a perna Do médio Mas não pode afirmar E sobretudo Estando sentado Ele não pode afirmar Que teve a vigilância Da perna Esquerda do médio E não da direita Esta última frase Acima de tudo É verdadeiramente Inconcebível Como O vigilante Antes mesmo De iniciar a sessão Não sabe Se está vigiando Da perna Esquerda Ou a direita Pergunta Não tem certeza Disso Pergunta Mas que testemunho Em suma Tenham eles A impressão Ou não De que mantiveram Ou perderam O contato Os vigilantes Não tem certeza De nada Não habituados A experimentação Metopsíquica Confesso Francamente Sua incerteza E tem razão Porém Que contraste Entre Essas dúvidas E relutância As afirmações Contudentes Da conclusão Os abaixo-assinados Declaram que Sua convidição É completa Sem reservas Na publicação Eu mesmo tive Eu mesmo tive Até sete sessões Consecutivas Totalmente Nulas Com busca Seu mau Estado de saúde Foi a causa Disso Vejamos Se o ditão De saúde Eis aqui o que Tiveram 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 que ser Examinados Um estudo Consciencioso E imparcial Dos fatos Metopsíquicos Devem ter sido Levado a termo Deveria ter sido Levado a termo Essas experiências Teriam sido Realizadas Com a calma Descrição E serenidade Indispensáveis A qualquer Experiência séria Teria sido Mantido o segredo Até a conclusão Esse projeto Era racional E frutível Todos os Metopsiquistas O teriam Apoiado e garantido A assistência De seus médios Sabemos Pelos promotores Que isso Tinha sido Aceito pelo júri Deve acrescentar Que a mais elementar Prudência Impunha Este método Após as publicações Dos recentes Testemunhos De tantos Ilustres Sábios Na França E na Alemanha Esse método Sentido Foi substituído Pelos senhores Langevin Rabald Langevin Marcelin Meerson Por outro método A publicação Precipitada E com grande ruído De resultados fragmentários E conclusões Fruto de preconceitos Fracas E contraditórias Talvez muito em breve Elas compreendam Eles compreendam O fraco Serviço Que fizeram A causa da verdade Peseudo Materializações E Peseudo Médios A ciência metopsica Aparece para todo O espírito Alerta Como a mais difícil E mais complicada De todas A ciência Do ponto de vista Prático Existe a necessidade De inúmeras tentativas Método de trabalho Instrumentos Hipóteses Tudo é novo Em seu domínio Do ponto de vista Teórico Que invade a filosofia E tem pontos De contato Com a física Química Biologia Fisiologia Medicina História natural No entanto A metopsíquica Que é a mais difícil Da ciência É também a mais Vulgarizada No mau sentido Da palavra Todo mundo acredita Que pode experimentar E extrair deduções De suas experiências Há um perigo Muito sério Nisso Para o futuro Dos nossos estudos Eu gostaria De alertar Os pesquisadores Sinceros Contra práticas Enganosas Entusiasmos Irreflexivos Seja bem compreendido Nosso pensamento Não pensamos De forma alguma Proibir acessões Médio únicas Particulares A pesquisa metopsíquica Não poderia ser Monopolizar Teus laboratórios Dos homens De ciência É legítimo É útil É desejável Que todos os investigadores De boa fé E boa vontade Estejam em condições De perceber E por si próprios A realidade dos fenômenos Aqueles que tiveram Aqueles que tiveram Na boa sorte Muito raro Infelizmente De encontrar Médios Verdadeiramente Dotados Dá vantagem fácil de descobrir paródias e ridículas. A epidemia atual começou em Paris há alguns anos, após uma estada aqui do médium Cradoc. Não podemos apreciar as faturidades deste médium, que não conhecemos e que não aceitou as propostas para a experiência que o nosso Instituto lhe fez. Vamos simplesmente verificar se a sua maneira de organizar as sessões tem sido a causa de todo o mal. Localizada em um salão da margem esquerda, onde ficou estacionada durante a guerra, a epidemia se espalhou rapidamente e fez alguns meses e novos surtos tenham sido apontados diariamente. Populações vizinhas são atacadas por vezes e ninguém pode prever até onde a praga se espalhará. A descrição clínica dela é muito simples, os sintomas são sempre idênticos, seja qual for o meio que se encontra. Consiste essencialmente na imitação, imitação grosseira e infiel por um sujeito hipnotizado, ou assim pretenso, do fenômeno da materialização. A cena é sempre a mesma, um círculo mais ou menos numeroso de pessoas reunidas em uma câmara, onde reina escuridão absoluta, em primeiro lugar, em um centro hipnotizador, organizador. Num canto da sala, numa poltrona e sempre a certa distância dos presentes, um sujeito hipnotizado, absolutamente livre de movimentos, sem qualquer vigilância. Esse sujeito geralmente fica atrás das cortinas de uma cabine, bem superflua, já que tudo acontece na escuridão total. Em ambos os lados do sujeito, alguns buquês de flores, sobre uma mesa de pedestal, papel branco e lápis. A seus pés, dois abajus e fossoorescentes, cuja face luminosa está voltada para o chão. Uma caixa de música arrulha dos assistentes ao ato. Enquanto um perfume sutil se espalha pela sala, o hipnotizador adormece o sujeito e abandona-o em seu lugar, aguardando-se com paciência. Quando o trânsito é profundo o suficiente e quando a fossoorescência dos abajus é suficientemente atenuada, os fenômenos começam. Os abajus levantam-se e afastam-se luminosa e voltam-se para os presentes. Descrevem-se num há circuitos variados, afastam-se mais ou menos um do outro, para bem mostrar que são vários os espíritos que operam. Algumas flores caem sobre os espectadores, o papel branco da mesa pedestal enche-se de escrita. Por último, às vezes, os abajus se aproximam, iluminando muito vagamente algo impreciso que parece coberto por um véu ou muselina. Com um pouco de boa vontade, às vezes, uma face humana pode ser destruída. Quando o nível geral de confiança ingênua da Assembleia permite o fantasma, entre aspas, se aproximar do público que revela uma materialização, entre aspas, perfeita e completa, perfeita e completa demais. Este é o cenário geral das sessões que se repete, salvo incidentes excepcionais, com a monotonia mais desconcertante. Como poderia ser possível essa comédia lamentável? Pergunta. Por duas razões, a incompetência dos organizadores e a ausência de espírito crítico da Assembleia. A incompetência dos organizadores dessas sessões geralmente ultrapassa todos os limites. Eis a linguagem que um deles me falou um dia. Médiuns de materialização encontram tantos quanto eu quiser. Eu utilizo qualquer pessoa, homem ou mulher, qualquer que seja, sua condição, social ou idade. Desde que seja hipnotizável para desenvolver meu médio, coloco no próprio quadro das sessões com flores, perfumes e música. Faço adormecer, descrevo-lhe o trabalho dos espíritos. O espírito levanta o abajur, o espírito passeia com o abajur, o espírito dá flores aos presentes, o espírito escreve, etc. Esta educação facilita muito a possessão pelos espíritos, do corpo do médico. Depois de três sessões de aprendizagem, sempre consigo materializações. Nunca que tenha um fracasso. Para quem já experimentou seriamente este domínio e saiba o quanto é raro e difícil obter materialização, tal discurso é significativo. Eu escutava com estupor. Sem dúvida, meu interlocutor estava convencido. A atitude com quem recebeu algumas observações mostrou-me que era absolutamente incurável. Eu não insisti. Ele era evidentemente incapaz de compreender o que estava fazendo era simplesmente educar seu sujeito para imitar em estado de hipnose os fenômenos descritos por ele e para desempenhar o papel de espírito materializado. A falta de espírito crítico do público naturalmente favorece o engano. A cena seguinte, que testemunha e mostra até onde pode chegar essa falta de espírito crítico, aliás, desculpável e às vezes conmovente. Uma senhora que havia perdido o filho morto na guerra, ao ver o abajur se aproximar dela, exclama É você, Emílio? Pergunta. O abajur imediatamente inclina-se para cima e para baixo. O que significa sim, na linguagem dos abajures? A senhora chora e o público fica emocionado. O magnetizador toma a palavra. Se é você, Emílio, ofereça flores para sua mãe. Beija e faça-se visível. E o abajur implica-se, tocando várias vezes a cabeça da anciã. A seguir, algumas flores são lançadas a ela. Por último, um pouco depois, os dois abajures são vistos, erguendo-se do solo, iluminando uma coluna branca indefinida entre eles. A pobre mãe rompe a solução. Mas quando eu perguntei a ela, após a sessão, se ela havia reconhecido seu filho, respondeu ingenuamente. Não, senhor. Não estava suficientemente materializado. Qual é nessas paródias o instante psíquico dos sujeitos? Pergunta. Pareceu-me que varia consoante o caso. Às vezes são simples passantes que exploram, seja isoladamente ou concúmple-se um fácil e bom filão. Outras vezes são sujeitos realmente hipnotizados, que representam de fato, pode-se dizer, e às vezes com a bem conhecida habilidade dos sonambos, o papel do fantasma. Em todos esses casos, a faça é certa. Não existe aí nada de parecido com as verdadeiras materializações. Mesmo se acontecesse de alguns fenômenos autênticos ocorrerem, careceriam de valor sobre tais condições. A ausência de toda vigilância não permitiria de forma alguma serem levadas a sério. Não é preciso especificar como é fácil simular todas as manifestações, assim produzido por um sujeito livre de movimentos. A separação anormal dos abajures pode ser obtida com aqueles leves tubos telescópicos de alumínio que fazem parte do material de todos os pré-digitadores. O fantasma bosquejando nada mais é do que uma simulação grosseira quando não é o mesmo sujeito fantasiado. De resto, a fraude foi desmascarada várias vezes. Alguns participantes menos ingênuos do que seus pais tatearam até a cadeira do médio durante as evoluções do espírito. Sempre acontecia que a cadeira estava vazia. Um dos nossos amigos quis perceber de maneira certa as modalidades do fato. conseguiu a preço de ouro levar para casa um dos ditos médios provenientes daquele PC do círculo para uma série de experiências. Uma porta oculta permite a um amigo o acesso e segura a cabine durante a sessão. Foi fácil verificar que a cadeira do médio sem cristal esteve vazia durante as evoluções do fantasma pela sala. E a Romeu A Romeu A Bruna A Catarina totalmente disposto sobre a poltrona, permitia ao espírito, entre as projetas, por vezes, a fraca luz dos abajores sobre a poltrona citada, onde os presentes acreditavam poder distinguir o próprio médio. O rosto, nem é preciso dizer, estava sempre invisível e as mãos eram representadas por mãos de borracho. Um bolsinho escondido sobre as roupas continha todos os acessórios necessários para o disfarce. Entre outros casos, o sujeito me pareceu sincero, e é bem possível que ele realmente tenha representado a comédia em estado de hipnose e sob a sugestão desconsiderada de seu magnetizador. É preciso indicar expressamente que um sujeito hipnotizado pode simular todos os fenômenos metapsiquistas anti-experimentadores inexperientes. A materialização requer um quadro especial, mas as encarnações, a escrita automática, os desdobramentos de personalidade, as manifestações espirituais de diversas ordens são muito frequentemente imitadas por pretensos médicos, que nada mais são do que sujeitos hipnóticos. Quanto à materialização, nunca repetiria o suficiente que ela é. Ao mesmo tempo, o fenômeno mais importante do metapsiquismo, o mais seguramente comprovado, o mais raro e o mais difícil de obter. Os médios capazes de produzir são excepcionais. Eles não existem, por assim dizer, na França, Espanha ou Alemanha. São encontrados alguns na Itália, mais numerosos no norte da Europa, especialmente na Polônia e na Rússia. Eu, pessoalmente, pude estudar o fenômeno com cuidado. E em nome da experiência adquirida, posso dizer concretamente aos nossos amigos o seguinte. As materializações não têm nada a ver com a simulação produzida nas seções descritas acima. Nada há nessas seções, além de uma imitação muito grosseira do fenômeno. Uma imitação que denota, por parte dos sujeitos, tanto ignorância quanto imprudência. O cenário das pseudo-seções de materialização é inteiramente defeituoso. Jamais um experimentador certo teria operado em semelhantes condições. É falso que a escuridão total seja absolutamente indispensável. Uma infestação muito bonita pode ser obtida com luz atenuada, especialmente com a luz vermelha. Os abajures podem ser utilizados, pois sua fosforescência parece não dificultar as fósforas materializadas. Mas os abajures devem ser grandes o suficiente para iluminar bem a cena. Eles só devem ser usados quando todas as precauções contra a fraude foram tomadas. Em condições contrárias aos abajures, com sua fraquíssima iluminação. Nada mais do que um admirável meio de enganação. É totalmente falso que a vigilância dificulte a produção do fenômeno. Os procedimentos de resíduos, principalmente pesagens, impressões, fotografias, devem sempre ser utilizados e apoiar o testemunho de nossos sentidos. Em qualquer caso, é indispensável que o médico fique seriamente vigiado e o meio mais simples e seguro é simplesmente segurar as suas mãos. Qualquer exceção em que o médico fique sem vigilância é exceção suspeita e em qualquer circunstância que fosse não tem valor científico algum. Pior ainda, é perigoso sob todos os pontos de vista. Um exemplo deplorável. Alguns homens de ciência e pesquisadores de boa fé afastaram-se para sempre dos nossos estudos por ter assistido a uma daquelas sessões de pesquisa de materialização. Qualquer experimentador que consistisse em realizar a experiência, medionta, sem vigilância o suficiente, colocar-se entre os engenhos que se deixam enganar e tornar-se cúmplice dos sujeitos que o enganam. Conclusão. De conformidade com a decisão que tomei ao reunir os documentos para instruir, eu abstive-me de qualquer tentativa de explicar os fatos, bem como de qualquer teoria. Quer isso dizer que tais fenômenos formidáveis ainda não têm interpretação científica possível, consequências metafísicas? Pergunta. Nada mais longe do meu pensamento. Os leitores do inconsciente ao consciente sabem que, pelo contrário, a metapsiquista, em minha opinião, traz consequências absolutamente revolucionárias para a biologia e a psicologia. Mas a discussão filosófica é complexa e importante demais para ser abordada como o final de um livro. Vou reservá-la inteiramente para minha próxima obra e preparação. A única conclusão que tirarei, por enquanto, da área da exposição dos fenômenos é a certeza de sua autenticidade. Contra essa certeza, nada pode fazer as negações baseadas em ideias preconcebidas sobre esta ou aquela opinião filosófica sobre as coisas. Aos adversários da metapsíquica, aplica-se maravilhosamente à resposta de Paster, dirigido aos adversários de suas descobertas. Não há religião, nem filosofia, nem ateísmo, nem materialismo, nem espiritualismo aqui. É questão de fatos. Gustavo Geller, diretor do Instituto Metapsíquico Internacional, ectoplasma e clarividência. Música Obrigado.